Então vamos lá, vamos seguir aqui. Eu acredito que ele não esteja chamando a modal por conta disso aqui. Nós só deixamos ele carregar essa modal se ele retornar a mensagem igual cadastrado com sucesso. Por enquanto ele não está retornando isso, então vou colocar para chamar modal aqui embaixo para que ele consiga chamar da mesma forma e me mostre a mensagem que está sendo retornada. Então vou atualizar e vamos verificar aqui agora se ele consegue pelo menos iniciar ela. Uma das grandes vantagens que nós chamarmos via script é que, por exemplo, ele não vai dar o refresh na página. Então além de ser mais rápido, o usuário não vai ser redirecionado do local onde ele estiver na página. Ainda assim ele não encontrou. Deixa eu ver aqui novamente. É modal, se eu não me engano, é modal carrinho. Então tem que olhar o nome dela aqui correto. É isso, modal carrinho. É o nome mesmo que no nosso projeto aqui está diferente do exemplo em que eu estava utilizando. Vamos atualizar de novo. E agora foi. Só que aí me deu um erro. Esse erro aqui é porque ele não encontrou a conexão. Está certa. Porque aqui ela está no diretório anterior. Nós entramos na pasta carrinho, aí realmente ele não vai encontrar. Mas percebam a diferença. Na hora dele fazer a chamada, ele não passa nada aqui em cima. Isso é muito bom. E já chama ela sem ter que dar um refresh na página. Aí ele vai falar, você precisa estar logado. Então eu desloguei. Vou fazer o login novamente. Esqueci desse detalhe. Cliente. Ok. E vamos lá. Agora ele tem que recuperar para mim. Olha que beleza. O ID do produto. Tá, mas ele está mostrando ali o ID do produto 8. Deixa eu ver dessa camisa social. 12. Como que eu fiz isso? Como que eu passei essa informação se eu não tenho input? Essa informação foi passada aqui, justamente junto aos dados daquele formulário. Então geralmente nós mandamos junto aos dados do formulário. Vou pegar um outro exemplo aqui. Um post que vem de um determinado formulário. E um outro exemplo que não tem imagens. Vamos analisar aqui novamente. Por exemplo, cadastro de característica. Ele não tem imagem. Quando eu faço o cadastro aqui das características. Ele faz o envio aqui, a inserção dos dados. Com base também a mesma coisa lá. De um formulário. E passa os dados como formidata. São os dados que eu tenho dentro do meu formulário. O que aqui é diferente. Nesse caso eu já coloquei o dado que eu quero que seja enviado. Que é o ID do produto. Esse ID do produto é o que eu recebo aqui por parâmetro. Então fica bem tranquilo aí. Nesse caso aqui ele não pode abrir a modal. Se bem que sim. Porque se der erro. Ele vai mostrar onde. Então o ideal é que ele abra também. Vou deixar ali dessa forma. E aqui. Só que aqui vai estar dentro do else. Caso ele dê algum problema. Ele mostra a modal. E retorna também a mensagem. Prontinho. Isso aqui não precisa. Ele já está exibindo ali em cima. Então o que eu tenho que retornar é o seguinte. A primeira coisa que eu fiz foi retornar o ID. Para eu poder ver. O ID do produto. Vamos retornar o ID do cliente. Vamos colocar aqui. ID. Cliente. Deixa eu só voltar então essas instruções aqui. Senão não vou conseguir verificar o que ele recebe. Vamos atualizar. É o 6. E aí vai ser para qualquer produto. É o ID dele que ele está logado. Então vou precisar dessa informação também. Vou voltar aqui para lá para cima. Pronto. E vamos dar sequência na inserção. Se eu tenho essas informações. Basta eu salvar na tabela do carrinho. Agora eu lembrei de uma coisa. Que é interessante também nós acrescentarmos aqui. Na tabela do carrinho. Que é a data. Porque aí você pode definir por tempo. Quanto tempo você vai querer permitir. Que aquele produto. Ou aqueles produtos que o usuário está adicionando ao carrinho. Que ele não confirmou ainda. Fique aqui. Então por exemplo. Vamos supor que ele adicionou hoje. Mas se ele não concluiu a compra. Amanhã já sai do carrinho. Então seria interessante. Por questão também de estoque. Para não ficar preso ali. Então eu vou adicionar mais um campo. Após a característica. Que vai ser a data. Se a data for diferente da data que. Que ele estiver lançando. Aí nós poderemos cancelar. Nesses produtos aí do carrinho. Então eu vou inserir aqui a data. Do tipo date. E eu vou pedir para guardar. Toda vez que eu inserir um item no carrinho. Ele vai guardar essa data aqui para mim. Ou então eu posso deixar ela por um dia. Dois dias. E aí ele tira fora. Talvez não dê o tempo dele concluir a compra. Então é interessante também não limpar. De uma vez os dados do carrinho. Pelo menos eu acho assim. De uma vez os dados do carrinho. 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 Obrigado.